Mais música no Brasil. Concursos para músicos, professores de músicas, estagiários e outros editais. Inscreva-se no canal Projeto Lir Música e não perca os prazos. Comunicado 128, 11 concursos para músicos e professores de música. Processo seletivo para oficineiro em Aperibé, Rio de Janeiro até 6 de julho às 16h. Vaga para oficineiro de Música e Ensino Médio no valor de R$ 1.212. A seleção será por currículo e plano de trabalho. Processo seletivo para professores de Artes Musicais e Aeronáutica Brasil até 8 de julho às 11h. Seleção de professor técnico de Artes Musicais para o Magistério no Ensino Médio. Oficiais da Aeronáutica Brasil e Distrito Federal para homens e mulheres até 40 anos. Processo seletivo para sargentos músicos, Exército, Paraná e Santa Catarina, Brasil até 18 de julho às 11h. Seleção de pessoas até 40 anos de idade para o cargo de sargentos técnicos, temporários, músicos para a 5ª Região Militar, Paraná e Santa Catarina. E ação de pontos de cultura em contagem Minas Gerais até 27 de julho às 18h. O edital objetivo é premiar iniciativas já realizadas, propostas por entidades, coletivos e agentes culturais, com atuação cultural em contagem, visando o fortalecimento da rede Cultura Viva no município de Contagem. Ver edital. Tal o mestre Cantalício Rocha em Bombinhas Santa Catarina até 30 de julho às 16h59min. Sete propostas na área de artes, incluindo músicas, serão selecionadas e receberão prêmios após do Fundo Cultural Municipal, nos valores de 15 mil, 20 mil e 30 mil reais para residentes em Bombinhas Santa Catarina. Projetos culturais em São José dos Campos até 1 de agosto. Seleção de projetos culturais, incluindo de música, com apoio da Lei de Incentivo Fiscal à Cultura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a serem executados no município de São José dos Campos para pessoas físicas, jurídicas e MEI. Acesso seletivo para professores de música em Balneário, Pissarra, Santa Catarina, até 10 de agosto às 18h. Vaga para professor 2 de música, com licenciatura em música, no valor de 4.422 reais. E vaga para professor 1 de música, no valor de 3.845 reais, com curso superior incompleto. Concurso público para professores de música, Universidade do Distrito Federal, até 21 de agosto. Nova Universidade Brasileira, criada em julho de 2021, abrirá 1.400 vagas, dentre as quais, 3 vagas para professores de música que têm a graduação em Artes Música e Mestrado em Música. Maiores informações e salário no edital. Chamada pública para projetos culturais, Celesc, até 30 de setembro às 18h, para projetos no quarto trimestre de 22 e primeiro trimestre de 2023. E até 1 de agosto às 18h, seleção de projetos para o terceiro trimestre de 22. Seleção de projetos culturais serão aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, incluindo música. Chamada pública para oficineiros em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Fluxo contínuo. Chamamento público para cadastramento de oficineiros, pessoas físicas, para apresentação de propostas de desenvolvimento de oficinas, incluindo música para a Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Chamada pública para músicos, bandas DJs, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Fluxo contínuo. Cadastramento para eventual contratação de serviços artísticos locais, pessoas jurídicas, como músicos, bandas de estilos diversos e DJs, grupos musicais, para apresentações musicais, shows, no âmbito das atividades do município de São Francisco do Sul. Inscreva-se, fique com a gente e participe do projeto Lire Music, mais música no Brasil. Muito obrigada!